Uma missão pra meu James Bond Inspiração pra meide e incone Mais emoção do que Clyde Bond Um ópalo na era de Outron Eu sempre teve a quebra da fé Clima pesado e noite e alma leve Correndo sempre que o alívio é breve Pra quem não espera a hora, o agora serve Eu te falei que o resto era palpite, hein? Fora da lei, confesso, louco no jifre, hein? Improvisei um acesso, hein? Aquele pique, hein? Moleque business, moleque business Planejo como se fosse pra sempre Desfruto como se fosse pra agora Tomou minha chuteira só pra eu não jogar Mas eu já jogava com os dedos de fora Não vi na intenção de roubar a cena Mas você vai respeitar toda a minha história Que eu sou o problema que soluciona Mas também mata de forma aleatória Um desafeto pra cada troféu Um desafeto pra cada troféu Sozinho do tamanho do King Kong O mundo era uma bola de ping-pong Voando bem alto, vou nesse boing Tomei o castelo de London Me joga na China que eu caio pra cima e viro monge Um esconderijo, meu corre tá vivo e ninguém expondo Pra ser preciso, perigo tem pose E o corre tá doce Quando o destino é um tiro Prepara-nos, bota no doze Tenho ido mais do que preciso Sorriso fino e um double crush É de tudo proibido Reflete o brilho nesse diamante Esse navio é pirata Comédia no mapa de viajante Fiz dessa vida novela Deixei minha peça de figurante Não, 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 não A gangue tá vindo de tanque Não foge na hora do rush Fiz dessa vida novela